Olá, minhas queridas amigas mulheres que vencem, sejam bem-vindas ao nosso programa, um programa especial feito para nós e eu espero do fundo do meu coração que neste sábado você seja muito abençoada com a palavra que será ministrada aqui hoje e que nós vamos passar para todas as pessoas. Eu quero que neste momento você consiga, se você conseguir chamar suas amigas para ver a mensagem de hoje, porque olha, vai ser muito forte, no programa de hoje nós vamos passar aqui os melhores momentos do culto que nós fizemos na igreja de campo de fora, estava hiperlotado, foi muito lindo, as mulheres ali receberam a palavra e entenderam o que elas deveriam fazer para serem bem-sucedidas, vitoriosas na área que elas estão precisando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje, se é algo triste, se é uma luta no seu corpo, na sua vida financeira, no seu relacionamento, se você está sozinha, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus sabe e o que eu tenho a certeza é que Deus preparou para você uma mensagem especial vinda direto do coração dele. Sabe, minha irmã, muitas vezes nós enfrentamos lutas, problemas sérios na nossa vida e que são tão simples de serem resolvidos, basta apenas uma palavra para que o nosso entendimento abra, para que a nossa visão cresça e a gente entenda que a gente está, na verdade, sofrendo em vão, porque o que está faltando para nós é a verdade que liberta, a verdade que cura, que salva e que transforma a nossa vida por completo. Foi assim na minha vida, muitos anos atrás, e eu creio que vai ser assim na sua vida também. Aonde eu passo, eu conto um pouco da minha história, todo mundo sabe que aonde eu passo, as pessoas ficam sabendo, na verdade, que eu tive ali um testemunho de síndrome do pânico, de depressão, algo muito sério, que para a ciência não era nada, ou então não tinha explicação, mas eu tinha certeza que era algo espiritual. E às vezes você que está me assistindo agora, está enfrentando uma luta, não sabe por que está vivendo isso, não sabe por que está vivendo essa perseguição, esse problema, mas saiba, tenha certeza que Deus tem a solução para você e que com certeza pode ser algo aí espiritual que está faltando aquela palavra que vai abrir o seu entendimento, tá bom? Eu quero que você fique com essa mensagem poderosa e, olha, chama as amigas que é bênção de Deus. Olha, acompanhe. Presta bastante atenção. A mensagem que eu quero te dar está escrita no livro de Lucas, capítulo de número 15, o versículo 8. Lucas 15, 8. Se você puder pegar a sua Bíblia, você pega, senão você acompanha com a vizinha, tá bom? Vamos lá, Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Em nome de Jesus. Vamos lá. Quem já achou, diga amém. Vamos lá, então, sem demora. Eu vou ler o versículo 8 inteirinho, presta bastante atenção, olha aqui pra mim, ó. Eu vou ler o versículo 8 todinho. Depois a gente volta e eu vou te ensinar as lições que Deus quer te dar hoje. Diz assim, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Olha aqui pra mim, ó. Aqui o Senhor Jesus, ele ensinava as pessoas por parábolas, né? Jesus, ele não contava assim, pá, na cara o que as pessoas tinham que saber, não. Ele contava por contos, por parábolas, né? E aqui, neste caso, ele estava fazendo a parábola ali, fazendo uma analogia com a salvação, né? Então, tá lá a ovelhinha perdida, volta, né? Então, tudo aqui o Senhor está explicando pra nós. Mas hoje eu quero te dar uma mensagem completamente diferente usando essa mensagem. Está escrito assim, qual é a mulher... Essa mensagem é pra quem? Pra homem? É pra gente. Qual é a mulher que, perdendo uma dracma, tendo 10, perdendo uma, não vai atrás? Tá isso, o que é dracma? Dracma era uma moeda da época que indicava uma dracma, era um dia inteiro de trabalho. Era uma coisa muito valorosa. E aqui ele dizia assim, qual era a mulher que, tendo 10, ou seja, tendo algo em abundância, perdendo uma, não vai atrás? Minha amiga, presta atenção aqui em mim, ó. Você tem muitas coisas hoje em abundância, mas às vezes tem algo na sua vida que está dando sinais de que não está bem. Ai, é o meu casamento, ele está dando sinais de que não está bem. Os meus filhos estão dando sinais de que não estão legais. Não tem algo acontecendo na minha vida. Não, a minha vida, o meu interior, a minha mente, está dando sinais de que não vai bem. E o que acontece com essa mulher aqui da dracma? A Bíblia nos conta que ela para tudo para correr atrás dessa pequena dracma perdida. Existem mulheres que estão aqui hoje, que não estão entendendo, que estão vivendo os pequenos sinais, que está perdendo apenas uma dracma, mas ela ainda não tomou atitudes para que a vida dela fosse mudada e ela achasse essa dracma. Deus está te dando sinais. Lembra da dracma? É algo de valor. Existe algo hoje na sua vida de muito valor. E você sabe o que é. Talvez seja o seu coração, a sua vida, o seu prazer de viver. Você já não tem mais prazer em viver. Você já não tem mais alegria ao se olhar no espelho. Você vê lá uma figura que você detesta. Você vê lá e não suporta o cabelo, você não suporta o nariz, você não suporta qualquer outra parte. Mas como eu sempre digo, por quê? Por quê? Se você é tão perfeita aos olhos do Senhor. Não nos importamos com a opinião do Senhor. Queremos nos importar com a opinião de alguém, de uma outra mulher, de uma outra pessoa. Estamos sempre nos comparando. Isso é tão triste. Nos comparando de uma forma ainda mais horripilante, eu diria, mas nos comparando com o corpo de alguém. O dia em que você parar de se comparar com a vizinha, com a amiga, seja em qualquer coisa, na vida financeira, que ela tem mais, você tem menos. O dia que você aprender a parar de se comparar e dar graças a Deus por tudo que você tem, você com certeza vai ser uma mulher mais feliz. O que o Senhor te ensina aqui hoje, através da mensagem da dracma, é que você precisa acordar e ir sim atrás da sua dracma perdida. Seja o seu amor próprio também. Existe algo que tem roubado a paz das nossas mulheres hoje, que é a falta do amor próprio. Eu digo isso para as irmãs que são solteiras ou as irmãs casadas, não importa. Existem mulheres que só serão felizes quando estiverem bem com o seu parceiro, com a pessoa que está ao seu lado. Mentira. Não vai durar muito tempo. Porque você tem colocado um fardo em cima desta pessoa que mora com você, que está com você, seu cônjuge, seu marido. Você coloca um fardo de Deus nessa pessoa. Você quer que ela seja Deus, que te entenda, que só de olhar no seu olho já te conhece. Isso aí é Deus, minha amiga, não é teu marido, não. Para de exigir isso dele. É o próprio Deus, é Deus que conhece suas fraquezas. É Deus que conhece quando você não acorda legal. Mas você não reparou que eu não estou bem? Não. Ele é comedor de arroz e feijão, igual você. Depende de Deus, igual você. Tem as fraquezas dele, igual você. As pessoas, quando se casam, elas querem encontrar seres perfeitos. Você acha que seu marido também não achou isso de você, não? Ele achou, viu? Mas está aí, ó. É um casamento com duas pessoas imperfeitas tentando fazer algo certo. Você, talvez, tem se importado mais com as coisas do que a sua própria dracma que você está perdendo. Existem mulheres, vou repetir isso aqui agora. Existem mulheres que estão esperando perder duas, perder três, para daí começar a procurar. Minha irmã, olha só, presta bastante atenção em mim. Você sabe qual é a dracma que você está perdendo hoje, Thais? A dracma é a minha vontade de viver, eu não tenho mais, não. Não tenho vontade de vir para a igreja. Eu acho que, para mim, não vale nada. Então, presta bastante atenção nas lições que vão acontecer aqui, olha. Qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma? Primeira atitude que essa mulher faz. Não acende a candeia? Olha para mim. O que é acender a candeia? É acender a luz. Qual é a luz que você precisa acender, minha amiga? É a luz da palavra. Não existe atalho. Não existe conhecimento humano. Não existe palestra. Não existe coach. Não existe nada disso. Não existe um especialista em casamento. O especialista naquilo. Que o especialista que você precisa é a palavra de Deus. É a única coisa que você precisa para vencer a luta que for que você estiver enfrentando. Lembra? Não tem lutinha, não tem resfriado, não tem câncer que Deus não possa curar. Ele cura todos. Não é uma ou dez dracmas que você vai ter que procurar. O que você precisa é aprender a acender a luz da palavra. Quando você abre a Bíblia Sagrada, o missionário falou isso esses dias. Eu achei muito bonito o exemplo que ele deu. Ele falou assim, quem gostaria aqui que próprio Deus descesse e se manifestasse na sua frente, ali no seu quarto? Aí todo mundo levantou a mão. Ele falou assim, Deus faz isso hoje quando você abre a Bíblia Sagrada. E começa a ouvi-lo através da palavra. Gente, isso é tão maravilhoso. Se as pessoas soubessem o valor que esse livro tem. Eu costumava dizer, brincar alguns anos atrás, a Bíblia é o manual da vida. Hoje todo mundo tem problema de saúde, procura no Google. Toda doença que você tem, você vai lá procurar no Google. Uma dor aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui na internet. Aí está lá, você vai morrer também daqui a dez dias, que é muito grave. O que você não faz mais isso não, tá? Porque isso é um vício muito triste. Então, a pessoa vai lá e procura algo. E aí eu costumava dizer que esse aqui era o meu Google. Esse aqui era quem eu procurava quando eu tinha. Nas pequenas coisas, eu pensava assim, eu falava assim, meu Deus, eu preciso tanto mudar de casa. Preciso alugar um apartamento, mudar daqui. Para onde o senhor quer que eu vá? Me dê a direção. E eu começava a ler. Eu lia a Bíblia Sagrada para conhecimento. Porque eu me lembro sempre de quando eu era no início da igreja. Eu me lembro quando eu tinha uma vida familiar terrível. Já tinha dado tudo na minha casa. Samu, polícia, tudo que você pode imaginar ali. Minha família totalmente desestruturada. Exemplo para ninguém. E dentro da minha casa, então, eu comecei a buscar a Deus. E eu me lembro quando o meu pastor disse numa pregação que está escrita em Oséias. O meu povo tem sofrido porque lhe falta o conhecimento. Quando eu entendi essa palavra, eu falei assim, peraí. Então, quer dizer que se eu conhecer, eu vou parar de sofrer? Então, pronto, pode deixar comigo. Pode deixar. Aí eu comecei a ler. Eu chegava do trabalho, eu não queria saber de ninguém. Eu entrava lá no quarto. E aí começam as perseguições da família. Aí você só quer saber de Bíblia. Agora você só quer saber disso. Eu falo assim, é por uma boa causa. Um dia vocês vão entender. Um dia vocês vão entender. Pode? Não tem problema. Ah, mas você não sai mais? É por uma boa causa. É por uma boa causa. E tem muitas histórias aqui para eu contar para você. Uma delas que eu me lembro, já estava já há muito tempo, já fazia já a obra. Eu me lembro que na nossa família ninguém dava certo com ninguém num relacionamento. Meus pais são divorciados. Os pais, olha só que coisa séria. Nem sabia se isso existe, né? Eu nem achava que isso existia. Mas os pais dos meus pais eram divorciados. Gente, isso era uma coisa que há um tempo atrás não existia, né? Mas eles eram. E aí então as primas também, aquela coisa que ninguém dava certo com ninguém. E um dia, despretensiosamente, ali em oração, não estava orando por isso. Por isso que eu falo, acenda a luz da palavra. Porque quando Deus quiser revelar, o Espírito Santo vai lembrar exatamente daquela coisa que você estava lembrando e buscando a direção de Deus. É assim que Deus fala, viu? Através do Espírito de Deus. Então eu me lembro que naquele momento em oração, orando por uma coisa nada a ver, Deus me fez lembrar desses relacionamentos que não davam certo. Eu falei, opa. Aí na hora, ali em oração, eu falei assim, ah, então quer dizer que tem uma maldição aí na família? Então, peraí. Muito simples. Sem religiosidade nenhuma. Sem me ajoelhar, ó, uu, invocar. Não. Naquele momento, ali em oração, eu falei assim, ah, é, diabo? Entendi. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entro em oração agora. Eu entendi o que o Senhor falou, diabo, eu sei que o Senhor está na minha família há gerações, impedindo que os casamentos sejam felizes. Em nome de Jesus, eu ordeno que você saia agora, toda maldição seja quebrada em o nome de Jesus. Dali algum tempo começou a primarada casar, minha irmã casou, todo mundo começou a dar certo e a maldição foi quebrada ali. Mas é o Espírito que te dirige. Não foi nada ali, não foi nada sobrenatural que eu vivi. Foi algo que Deus pode falar com você, com a sua amiga do lado. É assim que Deus age. Então, naquele momento que eu estava ali orando por um motivo qualquer, por isso que a Bíblia, o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ensina o quê? Orai. Orai sem cessar. Mas por quê? Porque uma coisa religiosa tem que orar sempre, tem que orar sempre. Não. Tem que orar porque na oração Deus revela tantas coisas que você quer saber e você não tem paciência de esperar. Para com essa religiosidade. Não tem religiosidade para buscar a Deus. Não tem que ajoelhar. Não tem que fazer o que Deus te dirigiu na hora. Não tem que falar assim, não, mas porque se eu não... Não, peraí, se eu não ajoelhar aqui, ajoelhar no milho, não tem sacrifício. Não é assim que Deus age. Deus age na sinceridade do nosso coração. Não tem que ter religiosidade. Não, peraí, peraí que eu vou... Minhas irmãs, eu oro caminhando. Eu venho orando no carro, conversando com as meninas, eu venho orando, eu venho espírito. Eu venho pensando, no carro de hoje já me deu várias mensagens. Por quê? Porque eu aprendi a acender a candeia. A luz da palavra, ela sempre acompanha você. Quando você aprendeu. Quando você aprende a não depender do conselho de ninguém. Ah, mas eu peço conselho para Deus. Mas Deus não me responde. Deus responde. É a gente que não espera. Deus sempre responde. Deus é pai, não é padrasto. Já ouviu essa? Deus é pai, não é padrasto. Ele é pai, ele é mãe, ele é avó. Deus é tudo o que nós precisamos. A palavra dele é tudo o que você precisa para vencer essa luta. Irmã Thaís, eu estou enfrentando uma luta no meu casamento. Então, acenda a luz da palavra. Deus é quem vai te dar a direção sobre esse casamento. Deus é quem vai te dar a direção para lidar com os filhos rebeldes. É Deus que te dá a direção. Porque tem coisas, minha amiga, que se aplicou na vida do vizinho e deu certo. Mas tem coisas que vão se aplicar na sua vida, que vai dar certo para você. E só Deus pode fazer isso. Ainda aqui, continuando. Qual é a mulher que, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa? Olha aqui para mim. Outro passo que você precisa, importantíssimo, para você começar a vencer a partir de hoje. Está na hora de você começar a varrer a tua casa. Como assim, irmã Thaís? É varrer a casa do teu coração. Se você ficar muitos dias sem varrer a sua casa, vai ficar impossível de entrar ali. Porque o pó vem de onde? Vem da rua. O pó vem dos pés. E assim é também na nossa vida espiritual. Se você ficar todos os dias, se você começar a parar de varrer o teu coração, seu coração vai ficando empoeirado, sujo. Sujo de tudo aquilo que não presta, porque o mundo está trabalhando aí. Irmã, não para, não. Cada hora é uma novela diferente que colocam lá para atrair o povo. Cada hora é uma coisa diferente, com uma coisa embutida, uma coisa sutil, mas que tem as mãos do nosso inimigo ali. Na verdade, as lutas vêm, como eu disse, que está escrito em Eclesiastes 9, para quem crê, para quem não crê. A luta vem para todo mundo. Como eu disse lá na sede estadual, quem estava na cruz? Os ladrões e aquele que não merecia estar lá. Quem não merecia estar na cruz também estava. E hoje você talvez esteja passando por uma luta que você acha que você não merecia estar passando. Tudo bem, mas é bola para frente, é hora de você enfrentar o problema de frente. Varrer a casa, acender a luz, varrer a casa. Tirar não só do seu coração aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, tirar do seu coração tudo aquilo que faz com que você parou de desejar o seu marido. Por exemplo, varrer a casa é deixar ela limpinha. É não deixar nenhuma sujeira, nenhum vestígio. Ah, mas eu não tenho mais desejo por ele, não. Olha só, ele me maltrata demais. Ah, não sei se eu amo mais ele, não. Guarda o teu coração. Deus, minha irmãzinha, Deus pode fazer tudo ser transformado na sua vida. Não tenha talhos. Não tenha talhos. E olha, eu vou te falar uma coisa. Ah, não, mas o que eu tenho? Eu tenho, ó, acender a luz da palavra. Varrer a casa completamente. Minha irmãzinha, está na hora de você varrer do seu coração tudo aquilo que faz com que você se sinta mal. Quando você se olha no espelho, por exemplo. Varre a tua casa. Por que eu falei disso? Porque tem mulheres que estão deixando a casa suja, o coração ficar sujo, não está varrendo a casa. E por quê? Porque está deixando a sujeira entrar, a sujeira da má influência, a sujeira das más companhias. É do que você vê na televisão, é do que você tem lido. Fontes que você não conhece. Livros que se dizem cristão, mas quando vê, te deixa com uma pulga atrás da orelha. A palavra de Deus não deixa ninguém com pulga atrás da orelha. Quando você tem a revelação da palavra, ela dissipa toda a dúvida. Por isso, irmãzinha, às vezes eu falo assim, alguém vem me procurar e fala assim, pastor, eu li um livro, eu li aqui um negócio que me deixou meio... Eu falei assim, irmã, então, pô, vou parar. Porque a palavra de Deus, ela traz paz, refrigério, ela faz você entender, ela não deixa ninguém com pulga atrás da orelha. Comecei a varrer a casa e ainda termina de... Terminando aqui, diz assim, e busca com diligência até achar. Busca com diligência, Thaís, o que é diligência? Busca com cuidado. Então, você imagina uma mulher que perdeu algo em casa, ela, então, começa a varrer, pronto, varri, não achei, já limpei tudo que tinha que limpar, agora eu vou buscar com cuidado. Buscar o que com cuidado? Buscar a sua dracma perdida. Buscar o que é que está te faltando. Por que isso está acontecendo? Por que ele me traiu? Por que eu fui traída? Eu sou serva de Deus. Por quê? Começa a buscar com diligência. Você vai acender a luz da palavra, vai limpar o teu coração e é limpar mesmo, irmã, é limpar mesmo. Não deixar vestígio algum. Limpar o teu coração, varrer a tua casa e buscar com cuidado. Busca com cuidado. Eu disse e vou repetir quais as fontes que você tem procurado. Hoje em dia, na internet e em livros, nós temos especialista de tudo. Tem especialista para casamento, tem especialista para depressão, tem especialista para isso, para aquilo. Mas vai ver como é que é a vida. Não sei. Entende? O que eu estou querendo dizer é que você precisa buscar com cuidado, com zelo, por aquilo que está te faltando. Deus quer dirigir e ele tem o melhor caminho. Pode ter certeza disso. Busque com diligência. Busque com cuidado. Esse é o buscar com cuidado. É estar sensível às pequenas coisas que Deus te dirige a fazer. E ele vai te dirigir. Não desista. E aí, terminando, diz. E busca com diligência até achar. Versículo de número 9, diz assim. E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Minha amiga, olha aqui para mim. A dracma vai ser achada. Irmã Thaís, só eu sei o que eu estou perdendo aqui de valor. Você sabe o que você tem perdido já de valor. Às vezes é uma, já está perdendo duas, já está perdendo a terceira. Não deixe de buscar a Deus. Se lembra do resfriado? Busque a Deus até nisso. Porque se você não buscar, é como se você fosse orgulhosa. Alto o suficiente. Não, eu tomo um remédio e passa. Eu faço um desafio para que você use a tua fé nas pequenas coisas. Eu não sei qual é a dracma que você perdeu ou está perdendo. Mas Deus, Ele sabe. E Ele está te ensinando hoje a fazer com que você ache ela. É assim, minha irmã. Olha só, é assim que Deus dá vitória. Quando Ele te dá a palavra, Ele te dá o argumento. Ele quer usar você para você vencer essa luta. Entende? E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Olha, minha amiga, que palavra poderosa que você recebeu hoje, hein? Olha só, aquela mulher, né? Jesus falando, qual é a mulher que perdendo uma dracma, né? Não vai, mesmo tendo dez, não vai atrás. Então, quantas vezes você que está me assistindo já está vendo os sinais de que algo não vai bem, talvez no seu corpo, no seu casamento, na sua vida, está na hora de você despertar, irmã. Está na hora de você tomar as atitudes que aquela mulher que estava procurando a dracma, ela fez. Então, ela varreu a casa, ela procurou com cuidado, ela tirou tudo que atrapalhava a comunhão dela, tirou aquilo que poderia estar atrapalhando o crescimento dela, trazendo para ela angústia, trazendo para ela depressão e tudo mais que você aprendeu na palavra de Deus hoje. Então, existem, sim, atitudes que você deve tomar que realmente vão determinar a sua vitória. Às vezes, você está aí orando, clamando, choramingando, suplicando a Deus e Deus não respondeu. É claro que Deus não responde assim, Deus não responde a oração quando ela é feita dessa forma. A oração que nós, mulheres, precisamos aprender a fazer é aquela oração onde a gente entendeu a palavra e toma posse da nossa vitória, toma posse ali da nossa posição vitoriosa em Cristo. E falando na oração, acompanhe essa oração e toma posse dela agora em nome de Jesus. Não importa onde você esteja sofrendo, em que área, mas essa oração é para você também. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. É hora de você falar com Deus, minha amiga, da sua maneira, do seu jeitinho. Não tem religiosidade para buscar Deus. Fala, Deus, é comigo, essa palavra foi para mim, o Senhor é tão bom. Obrigada porque o Senhor falou comigo. É comigo, eu preciso varrer a minha casa, eu preciso varrer o meu coração. Nessa noite você vai abrir o teu coração agora, comece a abrir o teu coração para Deus. Oh, meu Pai, ora para essas mulheres, Deus, que estão orando agora comigo. Elas que estão abrindo o coração, todas elas estão abrindo o coração agora. Minha irmã, agora é hora de você fechar os teus olhos, não tem ninguém olhando para você. Está na hora de você tirar essa máscara que está no teu rosto, que faz você chegar sorrindo na igreja, mas você por dentro está chorando, está sangrando, está rasgada. Levante as suas mãos aos céus e comece a orar ao seu Deus. Levante as suas mãos aos céus, o mais alto que você puder e comece a dizer a Ele, Pai, eu preciso de ti. Eu não vou ter reservas para o Senhor, agora eu vou ser eu mesma. Você pode chorar na presença de Deus, você pode ser você mesma agora. Churi, anderele, baranabas, suricanta, churi, andabas. Talvez aqui hoje existisse um vale de ossos secos. Minha amiga, essa oração é para você, toma posse. Eu não sei qual é o seu problema, mas creio que o seu milagre vai chegar. Você entendeu a posição que você tem que tomar, que só depende de você, que essa dracma talvez que esteja perdida ou está se perdendo na sua vida, tem chance sim de ser achada. Tome posse desta oração, medite nesta palavra e que Deus fale mais ao teu coração. Com base nesta oração, nós tivemos ali muitas maravilhas. Deus operou na vida de muitas mulheres, não só na mente, mulheres com opressão, com coração aflito, angustiadas, mas também teve ali mulheres que foram curadas de muitos problemas de saúde. Foi muito bonito ver Deus operando e eu quero que você veja comigo esse momento. Eu nem estava querendo o vilho porque eu acordei com uma dor. Aí eu, de madrugada, eu orei e essa dor desapareceu. E eu falei, orei e falei, Senhor, eu não aceito essa dor em mim, seja rins, seja o que for, eu não quero ela em mim porque eu não nasci com essa dor. Aí continuou. Quando eu cheguei aqui, a dor continuou. Aí quando você começou a palavra, eu comecei a chorar porque começou a esquentar. E agora ela desapareceu. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. É a palavra, o poder da palavra. Amém? Laurita, Laurita. Eu amanheci, quando eu fui levantar pra pôr o pé no chão, não consegui sentir a perna. Aí fiz vários movimentos e nada, né? E nada. Orei, repreendi o mal e nada. Falei assim, não, mas o Senhor é grande na minha vida. Eu sou menor, mas o Senhor é grande. Aí eu fui tentando, fui devagarzinho, ainda com dor ainda. E eu falei assim, hoje não vai dar pra me fazer nada. Nem ir na igreja não vai dar. Aí eu fiquei orando lá, fui andando devagarzinho e ali, conversando com o Senhor. Ainda vim pra aqui, mas ainda com dor. E ali fiquei com dor, mas depois da palavra eu peguei posse. E, glória a Deus, agora estou me sentindo ótima. Em nome de Jesus. Então, quando eu estava vindo pra cá, eu estava me sentindo assim, uma angústia, né? Não estava com vontade de vir. Mas, pela fé, eu falei assim, não, eu vou. Aí eu cheguei aqui, angustiada. E aquela angústia, aquele peso, eu comecei a me dar dor de cabeça. Aí a dor de cabeça começou a ficar forte, forte, forte. Aí eu peguei, sentei, fiquei ali, meu... Aí eu tenho dor de cabeça, aquela vontade de ir no banheiro pra orar. Tem o costume de fazer isso, né? Aí eu sentei perto do meu filho. Aí ele pegou e falou pra mim assim, mãe, vai lá. A senhora está precisando de orar. Aí eu levantei e fui. Acho que eu precisava dessa palavra, de alguém falar assim, vai lá. Aí eu fui. Quando eu dobrei meu joelho, coloquei a mão na minha cabeça. Quando eu saí do banheiro, estava bem. Quando a pastora Carol, ela estava no louvor, cuida de mim. Ali eu já me senti bem. Falei, estou curada. E agora eu estou bem. Pronto, sumiu tudo. Graças a Deus. Deus é fiel. Vai na paz. Eu estava com muita dor nas costas. Depois da oração, não estou mais sentindo. Não? Você tinha alguma dificuldade pra baixar alguma coisa? É, na verdade, eu tenho um... Tenho de nite, um monte de nite, né? Mas agora, depois da oração, eu não estou mais sentindo dor. Você tinha alguma limitação? É, levantar o braço, eu não conseguia assim. E agora, você consegue? Consegue? Isso eu não fazia? Não. Onde você fazia? Até que altura que você fazia? Ah, só assim. Fiquei cansado. Quanto tempo isso? Já tem um tempo. Agora eu consigo. Tudo. Consegue agachar tudo? Graças a Deus. Não agacha aí. Deixa eu ver o que você acompanha. Aí, irmã. Palmas pro Senhor Jesus. Obrigada, viu? Deus é contigo. Marlene. O que aconteceu? Foi, eu vim pra cá com muita falta de ar, né? Porque eu tinha problema respiratório até o momento da oração, né? E durante a oração, eu senti aquele queimou aqui, queimou mesmo e estou curada, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Deus abençoe, querida. Então, eu cheguei aqui muito triste, porque uns dias aí atrás, minha filha foi diagnosticada com transtorno bipolar, né? E eu me sinto muito impotente, assim, quando ela está em crise, porque eu não posso fazer nada por ela, né? E por causa da medicação também, que ela bagunça a medicação, aí ela tem crise e eu fico muito triste. E a minha dor mesmo era no meu coração. No momento que eu entrei aqui, eu vim até conversando com a obreira na perua, né? Que a gente veio conversando e com muita vontade de chorar, sabe? Aquele aperto no coração, aquela angústia, aquela coisa. Mas depois que a senhora começou a pregar a palavra e tudo, eu me fortaleci tanto na fé, que eu senti forte e estou aqui para dar o testemunho. Glória a Deus. É isso mesmo. Que bom que a senhora veio. Continua firme na fé e Deus é contigo. Amém? Palmas para o Senhor, minhas irmãs. Julene, o meu estava com angústia no coração. Parecia que tinha um ar, assim, dentro do peito, oprimindo o meu coração. Aí, na hora da ministra, que você estava falando a palavra, Deus foi trabalhando no meu coração, foi falando. Aí, na hora da oração, Ele me libertou, para a honra e glória de Deus. Estava muito oprimida mesmo, muito, muito, muito angustiada. Amém. Qual o nome da irmã? Celene. Então, eu estou fazendo um tratamento há mais de três anos, sabe? Que toda vez que eu faço, dá anemia, dá os globos baixos, plaquita baixa. E, dessa vez, eu fiz e deu muito baixo. E, quando dá cólica, o médico estava falando que estava desconfiando que eu estava tendo sangramento, não sabia por onde. Não sabe se era por causa da menstruação, porque descia muito. Inclusive, na hora que a professora estava falando ali do remédio, eu estava até pensando para o menininho lá atrás pegar um copo d'água para mim tomar. Porque as cólicas que eu sinto, é cólica, se tem pronto-socorro, fica lá horas e horas tomando medicação. E o médico falou para mim, ninguém sabe, as pessoas da igreja vão ficar surpresas agora. Mas, eu creio em Deus. Ele falou que acho que eu estava com câncer ou com leucemia. Mas, um exame que vai sair agora, dia 30, eu vou esperar e eu vim determinada, que eu vou levar a minha cura. Eu creio, em nome de Jesus. E toda a nossa fé aqui está ligada. Amém? Creia no Deus. Ó, vá em paz, a tua fé te salvou. Amém? Graças a Deus. Qual o nome da irmã? Josélia. O que aconteceu? Então, pastora, eu passei por um processo de aborto, né? Eu estava grávida de cinco meses. Depois disso, eu comecei a ter uma síndrome do pânico. Ontem mesmo, foi uma luta para me chegar em casa, do trabalho. Acho que não era porque eu coloquei no meu coração. Eu vou nessa reunião e vai dar tudo certo. Deus vai me salvar. E eu vim hoje e, através da palavra, eu comecei a sentir um alívio no peito. Eu senti muita dor no peito, sintomas de, parece que eu ia infartar. Glória a Deus. E, graças a Deus, estou me sentindo bem mais leve. Minha amiga, foram muitos testemunhos lindos que tivemos ali aquele dia. E não tem sido diferente nas nossas campanhas. Campanhas das mulheres que vencem. Isso aí está acontecendo em todo o Brasil. Isso que você viu agora está acontecendo em vários lugares do Brasil. Mulheres sendo curadas de câncer, doença séria, doença grave, doença pequenininha. Não importa o mal. Mulheres que estão aí com problema sério na mente, que todo mundo despreza, que todo mundo acha que é coisa da nossa mente, que é coisa aí que é só ter força de vontade. E não é problemas na mente, como depressão, opressão, síndrome do pânico ou outras coisas. É um problema sério, sim. Deve ser tratado com carinho, com cuidado e com todo o amor de Deus. Você que está me assistindo agora, eu costumo dizer isso sempre. Se você tem um parente, um familiar vivendo uma situação como essa, não despreze essa pessoa. Ela precisa muito da sua ajuda, da sua oração. E compartilhe com pessoas que estão sofrendo deste mal na mente, palavras, porque é a palavra que vai libertar. Nós oramos, nós intercedemos por essas pessoas, mas é necessário que ela entenda a palavra e ela tome posse da vitória dela. Então, o que a palavra de Deus tem esse poder? É uma faca de dois gumes e Ele corta e faz o que tem que fazer, despedaça o que for necessário despedaçar e faz a obra. E esse é o trabalho das mulheres que vencem em todo o Brasil. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho lindo das mulheres que vencem, acesse agora. E pelo seu celular você consegue ter o acesso no site das mulheres que vencem. mulheresquevencem.com.br E no nosso site você tem conteúdo ali, mensagens diárias, palavra de Deus para te levantar, uma palavra direcionada para todas as áreas da sua vida, palavras para a sua saúde, palavras sobre a sua vida financeira, palavras sobre o quesito emocional. que também é tão importante para nós mulheres, precisamos tanto ter esse alicerce emocional, porque é cobrado muito de nós, né? Por isso que é um programa especial feito para nós mulheres. Nós mulheres somos cobradas de todas as áreas. Somos cobradas pelos parentes, pela nossa casa, pelos nossos filhos, marido. E também temos a mesma cobrança que um homem tem lá fora, como cobrança no trabalho, como a cobrança na vida profissional, na vida do estudante. Então nós somos aí bombardeadas por cobrança. E é necessário que você, minha amiga, mulher que vence, tenha estrutura para saber, opa, é hora de eu parar e descansar um pouquinho. Agora é hora de eu não me dedicar mais não. Agora é hora de pensar só em mim e eu e Deus aqui. Então a gente vem aqui para dar esse suporte para você, ensinar sobre a palavra de Deus nas reuniões. Então olha, irmã Thaís, eu quero saber mais sobre esse trabalho e também quero ser uma dessas mulheres intercessoras. O que é esse trabalho de intercessão das mulheres intercessoras? Eu tenho falado bastante isso aqui no nosso programa. Nós aqui no estado de São Paulo somos mais de 36 mil mulheres cadastradas que oram. 36 mil mulheres orando pelo mesmo propósito de oração semanal. Mas em todo o Brasil somos mais de 90 mil mulheres orando, buscando a Deus sempre num só propósito. Aqui no estado de São Paulo, você que se cadastra no nosso site recebe um conteúdo exclusivo toda semana, que é um propósito de oração. Então, poxa, olha, irmã Thaís, eu queria fazer mais pela obra de Deus, mas eu não sei como. Não sei pregar, não sei cantar, não sei falar. Mas você sabe orar. Então você sabe interceder, você sabe orar por alguém. Quantas vezes você já orou por alguém, descobriu que o milagre aconteceu, ela recebeu a vitória, né? Então Deus quer te usar através da oração. Então ali, quando você se cadastra... E é muito simples, minha amiga. Olha, você entra lá, mulheresquevencem.com.br, vai lá na abazinha Cadastre-se. No final desse cadastro, você vai ter um número de WhatsApp, que é o número de WhatsApp do seu estado. Aí você manda um oi pra gente e a gente responde você. E aí a gente começa essa troca de mensagens. Olha, queria fazer um pedido de oração, quero também receber o propósito. E aí você fica sabendo também dos eventos e tudo mais. Irmã Thaís, eu quero saber dos eventos pra participar. Eu quero ir num desses eventos, quero receber minha cura, viver esse testemunho que eu vi aí. E eu também acredito. Então, você pode acessar as nossas mídias sociais, né? Nossa página do Facebook. Aqui no caso do estado de São Paulo, é Mulheres que Vencem SP, o nosso Facebook. E também o nosso Instagram, arroba Mulheres que Vencem SP. Você que me assiste de outro estado, você pode pesquisar aí nas mídias sociais Mulheres que Vencem, com a sigla do seu estado. Eu não sei qual é, se é o RJ, se é MG, se é BA. Então, aí você procura direitinho que você vai achar os eventos do seu estado e vai poder ficar pertinho aí das líderes do seu estado, poder ter um acompanhamento e um suporte melhor delas, tá bom? E olha, não se esqueça também da nossa plataforma que tem ajudado muitas mulheres, que é o nosso YouTube. O YouTube oficial das Mulheres que Vencem traz o programa de hoje, por exemplo. Se você assistiu esse culto, lembrou de uma amiga e quer compartilhar com ela, Então, acessa lá, copia o link, manda no WhatsApp dela, você já faz o evangelismo, já evangeliza muitas mulheres aí na sua lista de família, manda lá que vai ser uma bênção muito grande para todas essas pessoas. Então, não fique de fora, a gente está aqui para ajudar você a ser uma mulher melhor, mais confiante, uma mulher abençoada. Nós estamos, lembrando, né, inclusive, nós estamos entrando no mês das mulheres. E no mês das mulheres nós vamos falar bastante Palavra de Deus para ajudar você, mulher. Não importa a área da sua vida que você esteja sofrendo, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O maior presente da mulher que você vai receber vai vir do Senhor Jesus, que vai trazer o bálsamo para a tua ferida. Durante todo esse mês nós vamos trabalhar bastante com essas mensagens que vão te levantar, tá bom? Olha, eu quero deixar agora você com o meu abraço, um beijo grande no teu coração e eu quero que você preste agora bastante atenção na agenda das Mulheres que Vencem. Então, ó, beijo e até semana que vem. Hoje, região de Campo de Fora, em Branca Flor, às 17 horas, Rua Herval, número 341, Jardim Branca Flor. Em Vale das Virtudes, às 17 horas, Rua Limbani, número 582, Vale das Virtudes. Em Parque IP, às 18 horas, Rua João Alfonsos, número 907B, Jardim Catanduva. No Capão Redondo, às 18 horas, Rua João Robalo, número 180, São Bento Novo. No Parque Regina, às 18 horas, Rua Antônio José Bastos, número 374. Em Jardim das Rosas, às 18 horas, Rua João da Cruz e Souza, número 280, Jardim das Rosas. Região de Limeira, em José Almeto, às 19 horas, Rua Irineu Scamparini, número 83. Região de Carapicuíba, Vila Menque, às 19 horas, Estrada das Acácias, número 29A. Dia 9 de março, sábado. Região de Sapopemba, Vila Diva, às 18 horas, Avenida Sapopemba, número 3604. Piauí, em Teresina, às 17 horas, Avenida João 23, número 1800, Bairro Noivos. Legenda Adriana Zanotto